Olá amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos, estamos aqui com um dos utilitários mais procurados do mercado e essa é uma grande oportunidade para você, porque esse carro é 2008, excelente conservação e pouco mais de 100 mil km, você não vai encontrar um outro parecido estamos falando de um doblo cargo ano 2008, um motor 1.8, carro extremamente bem cuidado e para você que quer trabalhar um veículo para o seu comércio, essa é uma excelente opção esse carro está anunciado através do direct e você pode negociar ele diretamente com o proprietário, para saber mais informações e preço é só acessar nosso site classificarros.com.br lá você vê mais fotos, pode simular financiamento e enviar sua proposta que vai diretamente para o dono do carro e se você tiver um carro na troca e precisar financiar, nós da classificarros te auxiliamos na negociação vamos mostrar todos os detalhes dele aqui nesse vídeo ela conta com rodas de ferro e calotas, essas rodas são aro 14, pneus ainda em bom estado de uso um veículo muito bem conservado em todos os detalhes oferece um ótimo espaço aqui na parte traseira, na caçamba né vejam o acabamento interno, um veículo muito bem cuidado com os bancos com acabamento em tecido dificilmente você vai encontrar um utilitário com essa qualidade por aí aqui nas portas o acabamento também em tecido ela conta com vidros elétricos, retrovisores com ajuste interno manual aqui em cima nós temos esse porta objetos né com bastante espaço inclusive a chave da Doblô é a chave tradicional da Fiat a chave cold né essa é uma versão que só não tem ar-condicionado vejam aqui, pouco mais de 102 mil quilômetros um veículo de procedência, de qualidade, você pode falar diretamente com o proprietário tirar suas dúvidas, de repente combinar aí para levar o carro para avaliação no mecânico da sua confiança tudo isso é possível aqui nós temos informações do computador de borda, ou melhor, do odômetro né mostro o horário e o odômetro total aqui na parte central nós temos os comandos dos vidros elétricos vidro elétrico motorista e passageiro comandos da iluminação térmico traseiro, tem o desembaçador inclusive esse carro ele conta com o vidro traseiro transparente você consegue ver a traseira aqui pelo retrovisor central coisa que geralmente na Fiorino nós não temos né os comandos de ventilação ele não tem ar-quente nem ar-condicionado o câmbio manual é de 5 marchas aqui nós temos tomada 12 volts e o porta-luvas inclusive com o manual do proprietário vejam só um veículo extremamente bem cuidado bem conservado para você que busca um utilitário de qualidade e um criatador de cabeça aí vejam os detalhes do acabamento dos bancos vamos mostrar para vocês a parte traseira lá da vejam só o acabamento aqui da parte também que separa o compartimento de cargas lembrando sempre que você pode ver esse carro em nossa loja basta agendar a visita com o proprietário ou com um dos nossos consultores ligando para 19-3243-6665 ou whatsapp 99122-9804 você fala com nossos consultores tira suas dúvidas avalia carro na troca simula financiamento e muito mais vejam só aqui a parte traseira dela gostamos de mostrar todos os detalhes para vocês se vocês querem saber a capacidade de carga nós temos essas informações na descrição desse vídeo ou ainda em nosso site lembrando para vocês acessarem classificarros.com.br vejam os detalhes aqui do acabamento ele tem um tipo de um carpete uma forração aqui muito bem cuidado não tem aqueles tipos de amassamento riscos na parte interna é de fato uma excelente opção vamos aqui ao estepe vejam só um utilitário bem conservado em todos os quesitos para você que busca qualidade excelente custo benefício e um veículo com boa capacidade de carga lembrando nossa loja fica em Campinas na rua Carolina Florencia número 410 no Jardim Guanabara aqui você consegue ver esse carro e outras opções com toda a tranquilidade e segurança e utilizando os serviços da nossa loja e de nossos consultores para te atender e oferecer as melhores condições de negociação essa é a classificarros negociando veículos e fazendo amigos